Chagas, um laudo preliminar da Politec, apontou a presença de maconha na maioria dos chocolates que foram apreendidos em uma gourmetteria no último dia 31 de agosto, aqui em Sorriso. Um casal foi detido junto com os chocolates. A empresa era utilizada para a venda, comercialização de entorpecentes. Os mesmos chocolates que foram periciados pela Politec aqui em Sorriso foram encaminhados para Cuiabá, onde devem passar por uma nova perícia. Essa perícia, sim, será a perícia definitiva, então, que apontará a presença de maconha nesses chocolates. O casal que foi apreendido ficou preso. O rapaz, identificado como Luiz, foi preso e conduzido para o Centro de Ressocialização, aqui de Sorriso, e a sua esposa foi presa e conduzida para o presídio feminino de Colíder. A notícia ganhou bastante destaque, inclusive em rede nacional, por se tratar de uma mistura de droga com chocolate. A suspeita é de que a empresa era uma empresa de fachada, que funcionava como uma gourmetteria, mas que, na verdade, funcionava como uma boca de fumo, como uma distribuidora de drogas. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas com imagens de Marcos Rafael, Larissa Gribler, para o Balanço Geral.